Eu queria agradecer a presença de todas e de todos e dizer que nós vamos dar início a nossa audiência pública e vamos dar início a nossa audiência pública. Gostaria de pedir um pouco de silêncio. Nós vamos dar início a nossa audiência pública que vai discutir sobre os atos de intolerância religiosa e os ataques às casas de matriz africana em cidades do entorno e no Distrito Federal. No entorno do Distrito Federal e no Distrito Federal. Eu gostaria de declarar, portanto, abertos os trabalhos da presente audiência pública, dizer que essa audiência pública foi convocada em razão da aprovação do requerimento de minha autoria, deputada Érica Cocay e também da deputada Alice Portugal do PCdoB da Bahia. E nós queremos aqui fazer essa discussão da necessidade de termos um país onde não haja ódio religioso ou ódio aos povos tradicionais de matriz africana, porque os povos tradicionais de matriz africana não se resumem a entidades ou a espaços de exercício da religiosidade. É exercício de cultura, de tradicionalidade, é construção de um povo enquanto povo, que inclui inclusive a sua religiosidade. E eu gostaria de chamar para compor a mesa o senhor Carlos Alberto Souza e Silva Júnior, que é ouvidor da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Chamar a senhora Lilian de Fátima Rosa Lima, que é delegada representante da Secretaria de Segurança Pública e Justiça de Goiás. Não sei se ainda se se encontra, se encontra. Não sei se se encontra, mas assim, ao chegar aqui, ela tomará imediatamente assento à mesa. Chamar a senhora Sandra Mello, que representa a Subsecretaria de Segurança Cidadã do Distrito Federal, que já foi delegada de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência e que tem um grande trabalho de construção cidadã aqui na nossa cidade, no Distrito Federal. É um prazer tê-la aqui, doutora Sandra, porque nós temos consciência de que o seu trabalho não vai fazer qualquer tipo de diálogo com a impunidade e com a intolerância ou ódio. Chamar o senhor Carlos Alberto Santos de Paulo, que é secretária de Junto de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Governo de Brasília. A senhora Sônia Cleide Ferreira da Silva, que é assessora da deputada Adriana Arcosse para os Assuntos Étnico-Raciais e de Gênero. Dizer que a deputada Adriana Arcosse, que é presidenta da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ela tem sido uma parceira. Nós tivemos, inclusive, uma reunião com o secretário de Segurança para discutir a depredação dos terreiros, dos espaços que aconteceram no entorno do Distrito Federal, no mesmo dia. Nós tivemos várias depredações, tivemos com ela para discutir com o secretário de Segurança do Estado de Goiás. Chamar a mãe baiana, que ainda não chegou, mas quando chegar, compor a mesa. Lembrar que a mãe baiana recentemente teve um incêndio na sua casa, onde os elementos sagrados, eles foram desconstruídos e foram, enfim, depredados e nós não podemos permitir que isso se transforme em algo normal e, portanto, não podemos permitir que isso seja incorporado nas nossas concepções de cidade. E chamar a mãe Vilcilene, que é representante da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, da Renafro, e do Ilê Assé Jagum Onikebejati Rossum. Chamar o senhor, o pai babazinho, da casa de Axé Queiroz Ilê Orinlá Fumfum, que teve por três vezes o seu terreiro depredado. E eu gostaria de chamar também, para compor a mesa, o Tata Edson, que aqui está, que é um grande articulador dos povos tradicionais de matriz africana de todo o Brasil, onde se busca criar representações de defesa dos povos tradicionais de matriz africana em todas as assembleias legislativas e o Tata Edson pouco irá estar discorrendo sobre isso. Bom, enfim, eu vou apenas falar como se dará a nossa organização, a organização desta audiência pública. Nós vamos... Nós vamos passar a palavra durante cinco minutos para cada um dos componentes da mesa, para que possam fazer as suas exposições. Então, logo, a mãe baiana esteja conosco, ela também comporá a mesa. E, em seguida, nós vamos abrir por três minutos para dez pessoas que estejam na plateia. Obviamente que os parlamentares, pelo regimento da casa, têm prevalência. Mais três minutos para cada uma das pessoas que queiram falar. E nós vamos somar um período de dez minutos. Depois nós vamos devolver a mesa para que, se desejarem, fazer uma fala de três minutos. A mesa será bastante rígida com o tempo, senão nós não vamos conseguir ter o espaço para que todas e todos possam fazer uso da palavra. Então, eu vou começar, começar e eu gostaria de começar pelo Babazinho, para que possa relatar o que aconteceu, enfim, e para que possa também fazer as suas colocações. Então, eu vou estabelecer um prazo de cinco minutos. Ali tem um cronômetro que pode orientar acerca do prazo. Então, com a palavra, Babazinho. Boa tarde, Motumbá. Creio que a maioria daqui me conhece. Eu sou Babazinho, sou do Achequeiroz. E, no dia 5 de agosto, a minha casa foi invadida. Entraram no quarto de Oxalá e lá quebraram tudo, tudo, entendeu? Inclusive, o meu IBAR, entendeu? Estou sem IBAR até hoje. E registrei o BO, o primeiro BO. No dia 12 de setembro, foi o segundo ataque. Retornaram à minha casa e atearam fogo e acabou com tudo, entendeu? No dia 22, no dia 12 de setembro, né? E, no dia 22, retornaram e foi o terceiro ataque, aonde finalizou, literalmente. Foi registrar o BO no CIOPES de Santo Antônio, o terceiro BO, né? Porque, francamente, eu estou fazendo a coletânea de boletim de ocorrência. Registramos o BO, o terceiro BO, o advogado da casa, do nosso advogado, né? Foi ele que, na verdade, eles que descobriram, né? Que a casa tinha sido atacada pela terceira vez, porque eu nem aqui estava, estava em Goiânia. No meio do caminho que eu fiquei sabendo. E eles foram lá registrar o boletim de ocorrência no CIOPES de Santo Antônio. E, chegando lá, tinham três agentes na delegacia. Dois bêbados e um dormindo. E eles disseram que, simplesmente, nada poderia fazer, porque precisaria de um CNPJ. E, como não é uma empresa, nada poderia fazer. Aí eu pergunto, o cidadão, ele precisa de CNPJ ou ele precisa de identificação? Entendeu? Eu acho que tem que parar e pensar, porque está complicado para o nosso lado. Entendeu? Cada dia que passa está complicado. E eles querem classificar como roubo, como qualquer coisa. Menos como intolerância. E não adianta, e não adianta. Entende? E, até agora, nada aconteceu. Entendeu? E, eu acho que, não sei, sinceramente, só o chalá mesmo na vida do Queiroz. Entendeu? Porque, mas é isso aí, bola para frente. Entendeu? A vida continua, graças a Deus. É... Calar não vão me calar. Eles atearam fogo uma vez, quebraram a primeira vez, atearam fogo a segunda e depredaram a terceira vez. E, sinceramente, eu comprei uma chácara, entendeu? Na cidade ocidental. É lá que vai ser a minha casa, na Ocidental Parque. Eles vão ter que atear fogo lá também, porque é lá que eu vou construir minha casa de santo. Entendeu? Agradecer ao babazinho e passar a palavra para a mãe Vilcilene, que é representante da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde e do Ilê Assé Jagum Onigbejarte Ossuco. Olá, boa tarde. Vou tumbar a todos, né? Como o pai falou, eu também acredito que todos já me conhecem. Em fevereiro, dia 28 de janeiro, na verdade, desse ano, três filhos meus foram pegar folhas numa casa de uma amiga nossa, subindo a rua, bem distante até da chácara. Quando eles foram abordados por um advogado e este, portando arma, colocou revólver, apontou para eles, disse que eles eram adoradores do demônio, que eles vestiam branco e, com isso, assustavam os cachorros e atrapalhavam a vizinhança a dormirem. E que, entre outras coisas, né, os ofenderam bastante. Os meninos foram à delegacia, ele os acompanhou. Chegando, continuou falando, né, coisas, palavras horríveis aos meus filhos. Foi registrado o boletim de ocorrência como injúria qualificada e não como racismo por intolerância religiosa. Esse boletim de ocorrência não foi levado ao Ministério Público, tá? Com os dados dos meus filhos, o advogado colocou um processo reafirmando que, estendendo a eles, que ele estava sendo perseguido e este foi para o Ministério Público. O da gente, não. Inclusive, nós estamos com uma ação contra, né, a delegacia por conta disso. Não ter, mesmo estando, porque teria que ter dado voz de prisão para esse advogado, não deu. Mesmo estando ali, falando na frente do escrivão e do delegado. E, no entanto, continuam as perseguições, né. Inclusive, na hora, deveria ter sido até preso, porque ele tinha registro de arma, mas não tinha porte de arma. E nós sabemos que o registro não dá direito de carregar arma em lugar nenhum. Para isso, eu tenho que ter porte. Ele afirmou isso para o delegado e nada aconteceu, né. Então, nós estamos lutando e tem sido uma luta, assim, bem voraz. Mas, eu sou de Jagum e Jagum é um santo guerreiro que pede a paz. E eu vou conseguir vitória e não para, para apenas a minha casa, para todas as casas. Porque, quem me conhece sabe que eu sou uma mulher de luta e luto para mim, não. Luto para todo mundo, né. Fala em nome do Fórum de Defesa, o FDL. E, eu gostaria que todos participassem também do nosso Fórum, para que a gente possa somar e acabar com esses crimes de racismo e perseguições, tá. Motumbá, obrigada. Dando continuidade à nossa audiência, eu gostaria de passar a palavra para o Tata Edson, para que ele também possa fazer a sua exposição. Marcuiu, a todos e a todas. Boa tarde, aqueles que não são da nossa tradição. Nós queríamos colocar aqui, de primeira mão, A nossa repúdio, a nossa indignação a esses fatos ocorridos no Distrito Federal, em especial ao terreiro, ao espaço que nós entendemos que deve ser considerado como um consulado dos povos, do povo Yorubá, no DF. Em consideração a esse momento que Mãe Baiana está passando, entendo de que isso é uma reflexão. E foi também um processo que desencadeou nacionalmente uma nova forma de pensar esse cenário. E nesse sentido, nós, que somos do Fã São Pótima, o Fórum Nacional de Segurança Alimentar Nacional, comitantemente junto com o Forafro, onde o Gão Luiz está aqui, representa também um pouco desta mesma anseio e esse mesmo formato. Criamos, no período do ano, uma frente parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana, onde temos uma expectativa grande e um diálogo nesse sentido. Esta frente, hoje, temos o privilégio de termos a deputada federal, Érica Cocay, como presidente dessa estrutura da frente, e um conjunto de outros deputados no âmbito colegiado, como o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, o Bebeto, do PSB da Bahia, o Jean Wyllys, do PSOL do Rio de Janeiro, e o subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Nós, conjuntamente, estamos criando todo um exercício neste desejo de criarmos uma teia legislativa em defesa dos povos tradicionais de matriz africana, que vai efetivamente criar um contexto a partir dessa compreensão de uma aranha, de uma visão de um mundo, de que a partir de um fio único, nós vamos poder consolidar políticas públicas nesse país continental e de uma forma mais incisiva, de que a gente possa entender de que tudo aquilo que nós estamos hoje sendo acometidos, na nossa opinião, está visualizado com um Estado que enxerga nós a partir do século XIX. e dentro da compreensão desse cenário escravocrata que esse país ainda vive e persiste nesse processo desse capital. Nós entendemos de que a expectativa de fazermos a frente e a teia legislativa é entendermos de que nós participamos e somos componentes efetivos da população negra, que mais de 51% da população do país. Mas entendemos de que somos, em sim, representantes efetivos da memória, da resistência e da manutenção dos povos, Bantos, Jeje e Yorubás. E isto responde aqui a uma outra perspectiva, na nossa opinião. Que esse Estado nos reconheça não como uma parte do ponto de vista do nosso sagrado, mas nos enxergue integralmente quanto efetivamente representantes desses povos. E isso significa que temos uma nova agenda, um novo cenário e que esse Estado tem que recuperar. E a frente parlamentar, de uma certa forma, ela é o nosso fio condutor para esse contexto. Gostaria de que a gente pudesse pensar essa reflexão juntos e entendermos, na nossa opinião, de que se nós quisermos nos debatermos nos aspectos ditos religiosos, nós já vamos incorrer em alguns paradigmas equivocados, na medida de que a própria palavra religião, ela não é do nosso seio, da nossa expectativa, daquilo que nós somos. Mas entendendo de que, enquanto povos, nós temos efetivamente uma outra forma e esse Estado tem que começar a pensar a partir dessa envergadura. Eu não vou me estender muito, mas queria colocar nesse sentido e fazer um convite a todos que estão aqui, que tenho certeza que são de outros Estados, que possam compartilhar nessa mesma expectativa. A teia legislativa, ela tem expectativa de estar associada à sociedade civil comitantemente com as frentes das casas que vão estar sendo constituídas. E, neste sentido, queria fazer um convite a todos para compartilhar também de um exercício durante o Fórum Social Mundial. E eu acredito que, no decorrer dos trabalhos aqui na casa, a gente vai poder conversar um pouco melhor sobre isso. Muito obrigado. Agradecer ao Tata Edson. Chamar o deputado Rubens Ottoni, que é do Estado de Goiás e que tem tido uma atuação muito intensa na liberdade de exercício de um povo, da sua forma de ser, inclusive da sua religiosidade, que é parte de como o povo se reconhece, mas a condição de um povo não se resume à sua religiosidade, embora também tenha a sua expressão religiosa. Nós estamos falando dos povos tradicionais de matriz africana. E a frente parlamentar, ela é uma frente parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana. Entendendo que há uma cultura, que há uma história, que há uma forma de ser, uma forma de falar, uma forma de se relacionar com o outro. Entendendo, inclusive, que a gente só se constrói enquanto sujeito quando tem contato com o outro, a partir do outro. Então, eu gostaria de chamar o deputado Rubens Ottoni para que também possa compor a nossa mesa. E nós vamos dividindo a condução dos trabalhos. É um prazer imenso tê-lo aqui, deputado Rubens Ottoni, reconhecendo a sua capacidade e a beleza do seu próprio mandato. E eu passo, então, a palavra para a senhora Sônia Cleide Ferreira da Silva, que é assessora da deputada estadual Adriana Acosse para os assuntos étnico, racial e de gênero. Eu vou pedir licença, porque eu vou falar em pé. A benção mais velhos, a benção mais novos, um axé. Eu estou aqui hoje representando a deputada Adriana Acosse, mas antes de ser assessora dela, eu sou um bandista, há 21 anos, também faço parte da religião. E gostaria de trazer algumas coisas que a gente já tem encaminhado, tem feito lá em Goiás. A gente teve audiência pública, que até a nossa deputada Érica teve lá com a gente. A gente tirou o encaminhamento de montar a frente para armentar lá no Estado. A gente está já encaminhando uma próxima reunião para sexta-feira agora. Já para estar amanhã, às duas horas. E o que a Adriana pode estar fazendo à frente com os delegados. A gente, ela já tem feito conversa pessoal com um, com outros delegados, para ver se, com o secretário de Segurança Pública também. Não está sendo fácil, eu não posso chegar aqui e falar para vocês, ah, está sendo meio maravilha. A gente está tendo muita resistência, até dentro da Assembleia mesmo. A gente tem uns deputados estaduais da gente, são praticamente quase todos evangélicos. E não está, a gente já tentou fazer três reuniões. E assim, mas na fé de Oxalá, que é o que a gente, não é pai, babá, a gente vai vencer. Eu acho que agora falando por mim, acho que a gente tem que pôr nossa cara mesmo a tapa e tem que ir para frente. Foi o que eu falei para ela, você está com a gente ou não está, Adriana? Ela falou, estou. Então, você vai ter que ouvir, levar pedrada, igual a gente leva, para poder a gente conseguir. Estou nessa esperança muito grande. Foi pedido já audiência, deputada Érica, com a ministra, ainda a gente não teve o retorno. Aproveitar o Carlos aqui, né? Carlos, nosso amigo. Que a gente está tentando, que foi uma das deliberações lá da audiência pública que a gente fez. E a esperança amanhã, a gente começar a dar o ponto a pé nessa frente. Então, o pai Hélio, que estava falando, acho que é importante também ele saber que a gente está nesse movimento. Fora disso, a gente tem feito as reuniões, né mãe? A gente está fazendo reuniões, reunindo as casas, começando a se fortalecer. Porque uma coisa é, gente, o nosso povo de terreiro não tem essa política de estar... Todos os pais e mães de santos são muitos poucos que querem vir participar, que querem ir para frente. No dia da nossa audiência, a gente mobilizou dois meses, ligamos, ligamos. Como eu fiz visita na casa, no dia apareceram poucos. Mas eu acho que isso é um caminho, né? Fico muito feliz de hoje estar aqui, lotado, né? Eu acho que isso a gente tem que divulgar e mostrar. E também a gente ter essa paciência, que foi o que a minha mãe de santo falou para mim, Sônia, você tem que ter paciência, a vida toda nossa foi cuidar dos filhos de santo. Não foi cuidar de política, não foi sair para a reunião, não foi para essas coisas, né? Então, você tem que ter paciência, não fica cobrando, cobrando. Acho que é isso, vá atrás, vamos caminhando, vai conversando com os irmãos mais novos, vai orientando. E é isso que a gente tem feito. E dentro do gabinete, a gente está com o cronograma de fazer visita nas casas, para conhecer mesmo as casas. E também para a deputada estar falando para as casas o que é, qual é a importância dessa frente para aumentar. Porque sem o apoio do povo de terreiro, a gente não, né? Se a Érica aqui, a deputada, não tivesse esse apoio, se nós não tivéssemos aqui cobrando, né? E muitas vezes, os próprios pais de santo deixam muito, né? E a parte do controle social, que é a parte que a gente tem que estar trabalhando dentro das nossas casas, ainda são coisas muito novas, né? Para o povo de terreiro. Então, eu fiquei muito feliz, quero agradecer ao nosso deputado, Rubens Antônio, que também é parceiro nosso lá, de estar aqui com a gente também em Goiás. Ele é que sempre deu apoio e apoia os nossos movimentos e que a gente possa vencer, passar essa barreira, né? Dar esse avanço. Então, quero deixar aqui o abraço da Adriana. Ela não pôde vir porque ela está com muita coisa, mas isso não quer dizer que ela não está comprometida, né? E eu tenho certeza que o que depender dela, ela vai estar lutando. Uma, porque tem eu lá no pé dela também, né? Tem a Vatuzi, né? Nossa mãe Vatuzi, nossa superintendente de Igualdade Racial do Município, que eu acho que é importante. Uma coisa que a gente não faz é quando o nosso povo de santo chega a um cargo e a gente não dá o valor, né? A gente não tem coragem de falar, tá ali a Vatuz, mãe de santo, do terreiro tal, hoje ela é superintendente tal, né? E assim, tá ali babá tal, né? Muitas vezes a gente critica, né? A gente critica e a gente já tem um cargo muito grande. Enquanto a gente está nesses espaços de poder, eu acho que a gente tem que ter, que é um espaço tão pequeno, mas se a gente unir ali, a gente consegue fazer muita coisa. Então é procurar, cadê? Ah, a gente tem um filho tal que está trabalhando em tal área, vamos ver como que a gente vai fortalecer aquele filho lá dentro. Porque os nossos irmãos evangélicos, eles fazem isso, né? Eles compram deles mesmo, né? Eles fazem a política de costurar só com o povo que é da religião. E nós não, nós não temos essa política. A gente tem que aprender a valorizar os nossos irmãos. Não é porque ela é de um bando, não é porque ela é de uma noção, eu sou de outra, que eu não vou. Acho que a gente tem que nos unir. Acho que a gente tem que sair daqui com essa. A união é que vai conseguir, a gente vai conseguir vencer todas essas dificuldades. Agradecer a Sônia Cleide, que aqui representa a deputada Adriana Cossi, que tem feito um trabalho muito grande contra toda forma de ódio religioso. E passar a palavra para a senhora Sandra Mello, que aqui representa a Subsecretaria de Segurança Cidadã do Distrito Federal. Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir licença para cumprimentar a mesa na pessoa da minha querida deputada Erika Colcai, parceira. E quero pedir licença para cumprimentar todas as mães de santos, os pais de santos, os demais religiosos aqui presentes, na mãe da nossa mulher aqui, tão especial como todas as outras, a mãe Vilcilene, todo o meu respeito. Eu trago aqui os cumprimentos da doutora Márcia de Alencar, que é a nossa Subsecretária de Segurança Cidadã, ligada à Secretaria de Segurança Pública. E qual é o papel dessa Subsecretaria? A Subsecretaria Cidadã no Distrito Federal tem desenvolvido todas as políticas de uma nova forma de trabalhar a segurança pública, que é o Pacto pela Vida, no sentido de integrar todas as forças da segurança pública com a sociedade e com a comunidade. E o fruto desse trabalho que nós vínhamos fazendo, eu particularmente sou delegada de polícia, como tantos outros colegas das forças policiais, viemos integrar alguns meses atrás um grupo de trabalho chefiado, coordenado pela doutora Márcia de Alencar, no sentido de nos integrarmos e realmente ouvirmos a sociedade no sentido de suas necessidades. E algo que já vinha sendo construído, eu particularmente no âmbito da minha Polícia Civil do DF, nós já vínhamos desenvolvendo um projeto para uma nova unidade da Polícia Civil, para que pudesse atender de uma forma muito diferenciada e muito especializada a questão das discriminações e das intolerâncias, principalmente de ordem racial, étnico-racial. Nós vínhamos estruturando esta unidade, mas realmente o Distrito Federal, por intermédio do nosso governador, e que bom que ele teve esse entendimento, que bom, anunciou e nos incumbiu de que esta nova unidade especializada, que vai estar 24 horas de portas abertas e, mais do que isso, compreendendo e sensibilizada para a questão. Porque nós, não basta você apenas capacitar um policial para o atendimento. É preciso que haja uma compreensão verdadeira. É preciso que haja uma sensibilidade. É preciso que haja coração para entender que quando a nossa Constituição Federal diz que nós temos que ter um olhar diferenciado para alguns grupos sociais, porque eles ainda estão em condições de vulnerabilidade, ainda sofrem violência, sofrem ataques, e não conseguem estar em pé de igualdade com os demais, porque nós não promovemos ações para afirmar os direitos de todos, porque, na verdade, todos devem e são iguais. Mas alguns sofrem por questões de discriminação e triste de uma nação, triste de uma sociedade que não entende que a diversidade soma, que a gente aprende com o que é diferente, a gente aprende com a cultura do outro. Então, a gente traz essa essa boa notícia. Esse esforço para essa nova unidade de segurança pública é resultado de um trabalho muito importante da Secretaria de Segurança com a Secretaria de Direitos Humanos e daqui a pouquinho o doutor Carlos Alberto, que é o grande parceiro nessa construção, também vai poder falar mais. Sem o apoio da Secretaria de Direitos Humanos isso não aconteceria da forma como está acontecendo, mais rápido, porque demorou eu tenho certeza para os senhores e senhoras, mas para as unidades de segurança ainda há uma grande dificuldade em razão de efetivo, mas não vai se esperar, nós vamos fazer como for possível, com pouca gente no começo, mas isso é fruto desse esforço dessas secretarias. Os dois secretários, tanto o Joy Valley quanto a Secretaria de Segurança estão muito envolvidos, é ordem, já está se trabalhando na minuta do decreto, a ideia que o decreto saia até 8 de janeiro e que a unidade especializada seja inaugurada no dia 21 de janeiro, que é o dia da Marcha Nacional pela Igualdade, combate à intolerância religiosa. Eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que vocês têm aliados, eu me considero uma aliada já de muitas lutas, nós conseguimos realmente tirar a questão da violência contra a mulher, da invisibilidade, e eu tenho muita fé e eu tenho certeza que todos vocês vão estar trabalhando, pedindo aos nossos deuses que nos apoiem, que nos inspirem e que nos protejam nessa caminhada. Eu espero por isso e acredito nisso. Eu deixo aqui um grande abraço da nossa subsecretária, doutora Márcia de Alencar, que não pôde vir, não por outro motivo que não fosse um chamado do governador, porque está trabalhando com afinco nessa questão. E estejam prontos para cobrar, porque nós temos que estar prontos para devolver isso para vocês. E espero que a gente possa fazer uma festa muito linda na inauguração dessa unidade com as bênçãos dos senhores e das senhoras. Eu espero contar com isso. Muito obrigada. Bom, eu só queria informar que esta audiência está sendo transmitida pelo portal E-Democracia e será também veiculada pela TV Câmara. E só apenas dizer que as pessoas, os internautas, podem interagir com esta audiência, podem encaminhar as perguntas, sugestões críticas, para que nós possamos fazer uma audiência que caminhe, que ande e que não fique restrita aos espaços e às paredes desta própria Câmara, mas que possam englobar todas e todos onde estejam para que possam estar contribuindo com esta discussão através do portal E-Democracia. E, dando continuidade, eu tenho absoluta certeza que é muito importante que nós possamos ter, dar estrutura a esse espaço na Secretaria de Segurança, que é um espaço para buscar enfrentar as violações de direitos e, inclusive, as diversas formas de ódio e discriminação, inclusive o ódio aos povos tradicionais de matriz africana. E que nós possamos, a partir da estrutura, e eu sugeriria que nós pudéssemos desta audiência tirar uma moção ao governador do Distrito Federal, mostrando a importância desta estrutura. Nós já temos um representante aqui do governo, o nosso parceiro, Carlos Alberto, aliás, temos dois, Carlos Alberto, não será por falta de Carlos Alberto que essa audiência deixará de fazer os seus encaminhamentos. Mas, enfim, e que nós possamos tirar essa moção como resultado desta audiência e que nós possamos depois trabalhar com o convênio entre a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e a Secretaria de Segurança do Estado de Goiás na perspectiva de enfrentamento ao ódio, às expressões de ódio religiosas. Eu digo isso porque a doutora Sandra sabe, e foi ela que organizou um convênio entre a Secretaria do DF e a Secretaria de Goiás de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, portanto, nós queremos também que seja feito um convênio entre as duas Secretarias de Segurança, muitas vezes o entorno, o pai de Jair está aqui, a sua casa fica mais próxima do Distrito Federal do que de Goiânia. Então, enfim, o entorno, ele tem uma proximidade muito grande com o Distrito Federal, é muito importante que a gente possa fazer este convênio com o objetivo de impedir todos os ataques e violação de direitos aos povos tradicionais de matriz africana. Nós possamos criar este convênio entre as duas Secretarias e nós vamos, então, sugerir que isso seja feito nesta moção. A estrutura para este segmento da Secretaria de Segurança que trata com as pessoas com direitos violados ou segmentos vulneráveis, mas vulneráveis do ponto de vista da própria violação de direitos e ao mesmo tempo a elaboração deste convênio. E eu passo nesse momento para a gente dar continuidade à nossa audiência a palavra ao senhor Carlos Alberto Santos de Paulo que é secretária de Junto de Políticas para Mulheres e Igualdade Racial e Direitos Humanos do Governo do Distrito Federal. O Boa Aracalé, o Boa Lixá, o Motumbá, todos. Eu, primeiro, evoco a ancestralidade para que a gente possa ter a dimensão de que nós não estamos falando de casos fortuitos nem episódicos. Nós estamos falando de um crime de genocídio contra uma matriz africana. E aí, só para reforçar isso, hoje nós comemoramos 67 anos da Declaração dos Direitos Humanos. E o fato mais interessante é que no dia 11, um dia depois, foi feita a declaração do crime de genocídio. E é importante que amanhã nós faremos 67 anos da Declaração do Crime de Genocídio. E me parece que talvez o maior chamamento é que as casas de Santos, todas as casas de Santos, de Angola, de Queto, de Genge, e todas as demais casas, possam perceber que esse momento é um momento de crise, é um momento de violência exacerbada, mas é também um momento de unidade. Porque as nossas casas têm a tradição de, na crise e na dificuldade, buscar essa unidade. Portanto, é importante que a gente pense e reflita sobre o que é um crime de genocídio. Vou aqui só ler o artigo segundo do decreto de 30, 822, de 6 de maio de 1952, assinado pelo Brasil por Getúlio Vargas ainda. Na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, matar membros dos grupos, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo à condição de existência capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Portanto, essas são as diretrizes que consagram o crime de genocídio. Portanto, é importante, hoje à noite nós teremos mais um seminário aqui na OAB em que a gente vai aprofundar um pouco esse marco jurídico legal para que a gente possa efetivar essas ações. No âmbito do governo do Distrito Federal, por conta dos 13 episódios ocorridos entre Brasília e em torno, o governador manifestou publicamente a intenção de criar uma delegacia contra crimes raciais e intolerância religiosa, a qual a doutora Sandra se referiu. Portanto, essa é uma decisão já consagrada e sendo construída para que se consolide isso e seja efetivada a partir do dia 21 de janeiro. Portanto, esse é um ato objetivo. No que diz respeito à nossa secretaria na articulação intersetorial com as demais secretarias, nós estamos efetivando a criação do comitê interreligioso envolvendo todas as secretarias para que a gente possa ter efetivamente uma ação articulada de governo, portanto, uma política de Estado. Por outro lado, nós estamos também sugerindo a pactuação pela diversidade religiosa e laicidade do Estado envolvendo os vários órgãos e todas as casas que possam participar nessa pactuação. E nós entendemos que paramos de dizer o que querem o povo de santo. O que quer o povo de santo? saúde, educação, moradia, dignidade. Agora, fizeram outra pergunta, como querem? E nós sabemos como queremos. É por isso que esse tipo de audiência é importante para a gente reforçar e consolidar as nossas intenções. Portanto, enquanto executivo do Distrito Federal na construção coletiva, e é um grande prazer ter aqui ao lado uma delegada da Polícia Civil que tem o comprometimento de ter criado uma DEAM e hoje está à frente da construção dessa delegazia. Portanto, entendo como um marco fundamental para que a gente possa consolidar essas políticas de enfrentamento ao crime de genocídio e aos crimes perpetrados por aqueles que não compreenderam ainda que a diversidade religiosa é o nosso maior legado. E para finalizar, tem um livro do Desmond Tutu, o bispo anglicano, sul-africano, que é Deus não é cristão e outras polêmicas. É um livrozinho muito simples, mas que ele sintetiza que o cristianismo é apenas uma faceta da estrutura religiosa de determinados povos. não significa dizer que todos terão que seguir a mesma regra. Deus não é cristão e outras polêmicas. É um livro bem interessante que nos dá inclusive elementos para refutar o fundamentalismo que tem sido o pior instrumento com o qual nós temos nos deparado. Nós falamos do fundamentalismo na Europa e ficamos comovidos, mas quando nós falamos do fundamentalismo do Brasil, a gente pensa que é fato episódico e pontual. Não é. a fronteira não é o fim, mas é o começo de uma efetiva intolerância. Precisamos mudar esse paradigma e o governo do Distrito Federal tem se comprometido com os pares com os quais nós estamos lidando para que a gente mude essa realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos Alberto. Eu gostaria de anunciar que chegou e está entre nós a senhora Lilian de Fátima Rosa Lima, que é delegada e aqui representa a Secretaria de Segurança Pública e Justiça de Goiás. E eu lhe passo a palavra, delegada, agradecendo muito a sua participação nesta audiência, aqui representando a Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Estado de Goiás. Boa tarde a todas e a todas. Eu sou a delegada Lilian, sou da assessoria do secretário Joaquim, que é o nosso secretário de Segurança Pública de Goiás. cumprimento toda a mesa em nome da minha colega Sandra Grommelos, que também é delegada de polícia, e dizer que o secretário não pôde vir em razão de agenda, nós estamos com problema lá em Goiás, com paralisação lá das forças, enfim, ele não pôde se deslocar, mas eu estou aqui para dizer que as portas estão abertas para a gente firmar as tratativas do convênio, tá, entre a Secretaria de Segurança Pública do DF e a Secretaria do Estado de Goiás, e as portas nossas são sempre abertas para as causas da igualdade racial, tanto que eu sou membro representando o secretário de Segurança Pública no CONIR, que é a Comissão de Igualdade Racial em Goiás, é uma comissão bastante atuante, a nossa presidente é a professora Janira, uma professora universitária, que está sempre na luta, no enfrentamento, inclusive na nossa última reunião ordinária, que ocorreu agora na segunda-feira, nós tratamos do assunto, né, dos ataques às casas que estão ocorrendo aqui no entorno, e nesse sentido a gente estava até se elaborando ações para vir, para empenhar apoio, porque os ataques são aqui em Brasília, mas avizinha muito ali o entorno em Goiás e isso preocupa nós que trabalhamos a igualdade racial e suas causas, nós ficamos bastante preocupadas, acompanhamos tudo, e a professora Janira falou, não, olha, ela está bem assistida, várias comissões, já fez a visita, mas nós estamos aqui em Goiás, solidário às causas da igualdade racial, e então nesse sentido dizer que eu sou assessora do secretário e membro do CONIR e estou, nós estamos abertos às tratativas para fazer o convênio para o enfrentamento e mobilizar também toda a polícia civil do entorno e quando houver violação, eu quero também ser uma porta de entrada para que levem as comunicações para a gente atuar diretamente no enfrentamento, na repressão e nas investigações, essas violações também ocorrem em Goiânia e a gente tem acompanhado de perto, como agora eu estou bem próxima da professora Janira e ela é muito atuante nesse sentido e quando há violação, a gente mesmo, a gente vai às delegacias, pede empenho na investigação porque lá a gente estava encontrando um problema na tipificação desse tipo de delito porque geralmente era tipificado pelas polícias civis como ou furto em residência ou dano mas nunca assim como violação mesmo, a gente está trabalhando nesse sentido, fizemos seminário também para conscientizar as forças, as polícias militares, civil que do problema e do seu enfrentamento. Eu deixo aqui o abraço do secretário Joaquim, ele é um secretário vocacionado, preocupado com as causas e nesse sentido eu vim representá-lo e desejar afinal o êxito a essa audiência tão importante a audiência pública. Obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigada doutora Lília. eu acho que é muito importante que nós possamos enfrentar a impunidade, eu penso que não é a única medida que nós precisamos mas é preciso enfrentar a impunidade. Nós tivemos com o secretário e nós relatamos os casos, foram três casos que tinham acontecido no mesmo dia todos no entorno do Distrito Federal, a maior parte dos casos eles estão no entorno e pouco depois que nós estivemos com o, acho somente um que é o da mãe baiana que está aqui no Brasil está no entorno e nós, até por uma questão fundiária porque os espaços foram sendo tolhidos para as casas aqui no Distrito Federal e as casas foram sendo empurradas para o entorno para poder existir. Então, portanto, nós tivemos com o secretário e poucos dias depois a casa do senhor do Babazinho foi de novo atingida. Então, portanto, se a gente não tiver uma priorização e uma determinação de romper a impunidade de dedicar toda a nossa atenção para que essas pessoas possam ser punidas e são crimes de ódio. O crime de ódio ele não fica ensimismado, esse ódio ele não fica concentrado onde estão as casas ou com os povos de matriz africana porque esse ódio ele acaba por desumanizar simbolicamente a não dar o direito de exercício da cultura, de exercício da tradicionalidade, de exercício da história, quando nós falamos das casas nós estamos falando da nossa história. Nenhum ser humano pode ser se considerar ser humano ou viver a sua humanidade se não tiver se situado dentro de uma historicidade. Como diz um representante do povo de matriz africana a gente não pegou essa terra, a gente não ganhou o espaço que a gente está, a gente não ganhou é dos nossos pais. Nós estamos sim, nós tomamos emprestado dos nossos meninos e meninas, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, nós somos os que passaram antes de nós, nós somos os nossos antepassados e nós somos também aqueles que ainda vão vir, por isso é que a gente está cuidando da terra para os que ainda vão chegar, a gente não ganhou os nossos espaços, os nossos territórios, dos nossos antepassados, a gente está guardando para que ainda vai chegar e é por isso que a gente tem que ter noção da nossa historicidade e eu penso quem preservou a nossa própria história, quem preservou a essência da nossa negritude, se não foram as casas e os povos tradicionais de matriz africana, que foram vítimas de um genocídio, como aqui já foi falado pelo Carlos Alberto, mas foram vítimas também do etnocídio, da impossibilidade de viver a sua condição de povo e também de um epistemocídio, é como se o conhecimento fosse arrancado, se matasse um conhecimento que faz parte da nossa vida, que faz parte da construção desse Brasil, portanto, apaquem casas de matriz africana, atacar casas, é atacar a nossa própria brasilidade, é atacar a nossa própria história, é atacar a nossa própria cultura e é proceder um processo de desumanização simbólica que faz com que a gente não reconheça no outro uma pessoa com igualdade de direitos, nós estamos no dia 10 de dezembro, é dia internacional da defesa dos direitos da pessoa humana porque nós lembramos a convenção internacional dos direitos humanos, nós lembramos a carta dos direitos humanos que foi feita em 1948 porque a humanidade chegou à conclusão que deveria se unir para fazer o luto dos fornos crematórios, das câmaras de gás, do que foi o horror dos campos de concentração e por isso nesta declaração é dito todo ser humano nasce livre e igual em direitos e em dignidade como é possível exercer a nossa dignidade se a gente não pode tocar o tambor se não pode mostrar as contas se não pode dizer que nós estamos aqui porque somos de um povo um povo que foi arrancado da sua própria terra arrancado da sua cultura arrancado da sua forma de existência e foi confinado em senzalas por isso quando nós estamos aqui defendendo os povos tradicionais de matriz africana e exigindo que haja a punição desses crimes de ódio nós estamos defendendo a nossa constituição a nossa democracia a nossa brasilidade a nossa historicidade e a construção de uma sociedade mergulhada numa cultura de paz então pensa não é qualquer coisa não é qualquer coisa o fundamentalismo ele é um fundamentalismo que nega a nossa humanidade qualquer tipo de fundamentalismo ele é intransigente ele é intolerante não é que nós queiramos apenas a tolerância eu penso que tolerância sem respeito é hipocrisia nós queremos que haja um entendimento do que representam os povos tradicionais de matriz africana para nós mesmos para este Brasil com toda a sua diversidade e para a nossa existência a nossa existência humana e o encarar o outro a partir da sua própria humanidade que significa a capacidade de dialogar com Deus de estar representando os antepassados representando os que vão vir de sermos parte dessa trama de vida que é a nossa existência aqui na Terra então portanto nós estamos aqui para dizer que daqui nós queremos um compromisso de rompimento com a impunidade não há que se ter um terreiro que seja três vezes agredido consequentemente que seja vilipendiado que o sagrado seja agredido desta forma e que nós não possamos dar uma resposta por isso nós estamos realizando esta audiência pública na Comissão de Cultura com o apoio da Comissão de Direitos Humanos e eu gostaria de anunciar a presença do nosso presidente do presidente desta Comissão de Cultura que é o deputado Félix Mendonça Júnior é um prazer tê-lo aqui lhe convidar para vir à mesa mas é um prazer tê-lo aqui o presidente da nossa Comissão de Cultura e passar a palavra para o senhor Alberto Carlos Alberto de Souza e Silva Júnior que é ouvidor da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República dizendo que é um parceiro e tem feito uma construção de igualdade de direitos a todas as pessoas e particularmente a desconstrução de toda forma de discriminação uma palavra portanto o senhor Carlos Alberto de Souza e Silva Júnior que é ouvidor da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República boa tarde a todos e todas inicialmente agradecer o convite da deputada Érica Cocay autora do requerimento junto com a deputada Alice Portugal mas antes de mais nada pedir a bênção aos meus mais velhos e a bênção aos meus mais novos dizer que muito me honra estar aqui nessa posição tentando contribuir para que a gente tenha um país que tente superar o racismo e as intolerâncias e os crimes de ódio que a gente tenha um país realmente como nação desenvolvida trazer também deputada um abraço fraterno da nossa ministra Dilma Lino Gomes a ministra das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos que não pôde estar aqui e pediu que eu a representasse nesse momento muito porque a pauta está muito ligada também aos atos de violência contra as comunidades tradicionais o qual está dentro da ouvidoria e que a gente venha tentando minimizar em algum aspecto com as políticas não só a política de segurança pública dos estados mas também com políticas públicas para as comunidades de Axé para as comunidades de matriz africana para os povos de terreiro ou como assim quer que sejam denominados eu fiz um apanhado aqui porque a gente não pode falar sobre os atos de violência que está acontecendo sobretudo que acontecer esse ano se a gente relembrar o que esse país fez com a população negra sobretudo com a população de matriz africana não sei se todos sabem mas eu acredito que todos do Axé saibam disso até mil no estado novo sendo mais preciso era uma política de proibição dos toques de terreiro sobretudo na Bahia que é tida como a terra do Axé não só da música Axé mas também da religiosidade do Axé e lá era proibido se tocar as IAs precisavam de autorização da delegacia de jogos e costumes para poder professar a sua fé e somente com o decreto 1202 da época de Getúlio Vargas foi que tirou o poder dos estados e municípios levando para o poder federal a possibilidade de não ter intervenção ou embaraçamento de qualquer culto religioso e aí deputada é importante que a gente relembre também que nesse país juiz federal já declarou que candomblé e umbanda não são religião que nesse país também juiz já deu sentença dizendo que terreiro não pode tocar depois das 6 como se a gente tivesse que conversar com os orixás para que ele venha de 12 às 6 porque depois de 6 não é permitido não é possível nesse país também que terreiro tenha que ter isolamento acústico para poder professar a sua fé não é possível também que nesse país a gente vem a discutir inclusive nesta casa e a gente precisa refletir sobre isso a proibição da sacralização dos animais não é possível porque só precisa fazer sentido a religião para quem é da religião ao outro cabe o respeito e é disso que nós falamos aqui então em qualquer coisa antes de falar dos ataques a gente precisa fazer esse preâmbulo porque não é não é possível mais e é isso eu falo do lugar de onde estou não somente com a militância mas também do cargo que eu ocupo que não podemos mais ser solidários só não podemos mais só nos indignar porque o simbolismo de derrubar um terreiro vem desde 1940 quando impediram os ataques de se tocar porque cada vez que silencia um terreiro silencia um povo porque o terreiro não fala única e exclusivamente pelo CNPJ ou pelo um com todo o respeito a goma com a mãe de santo ou com o pai de santo toda vez que o terreiro de babazinho é queimado é violentado ataca-se toda a religião e não é possível mais e aí quero colocar o nosso ministério à disposição para que a gente possa fazer políticas de conscientização da segurança pública não é possível mais que a gente esteja nos boletins de ocorrência delegada que ali esteja um crime de patrimônio porque ali não se fala que as quartinhas custam 5 reais não se fala disso se fala de um assentamento que está ali e de uma religiosidade de uma espiritualidade de uma tradição que foi quebrada e para isso nós temos a lei 77 de 16 de 89 que no seu artigo 20 fala praticar induzir ou incitar preconceito a discriminação sobre religião se quisermos tratar assim mas em nenhum desses boletins de ocorrência e aí eu quero fazer minha culpa se tiver algum e me apresente se tiver fala sobre isso e eu quero dizer mais uma coisa as religiões de matriz africana ou como eu falo as comunidades tradicionais de matriz africana foram vilipendiadas desde 1940 até hoje e aí eu posso dizer e posso peço a permissão para falar por vocês também ninguém quer aqui vingança o objetivo aqui das religiões ou do povo aqui que está presente não é vingança mas também não queremos impunidade não é possível mais não dar para suportar mais que não se consiga identificar a autoria de uma pedrada de uma menina de 11 anos no Rio de Janeiro única e exclusivamente porque estava com o ojá na cabeça e vestida de branco não é possível mais que possa impedir o babazinho mãe baiana ou lá em Santo Antônio descoberto ou no céu azul ou também não é objeto dessa audiência mas no Pará um pai de santo foi enrolado com a bandeira do tempo e com a um pedaço de madeira no seu ânus única e exclusivamente porque ele era negro e homossexual não podemos mais suportar isso e saber que desculpe falar isso de uma forma bastante sincera que eu acho que as relações entre discussão precisam ser sinceras para que a gente possa evoluir a gente não pode suportar mais que nos boletins de ocorrência não tenham legitimamente o que aconteceu e que essas investigações não sejam levadas a fundo é insuportável porque para além do patrimônio você está falando ali sobre uma estrutura de relação de espiritualidade de tradição de cultura você vilipendia aquilo ali você vilipendia a comunidade como um todo e não é possível mais e aí a gente precisa dialogar e é importante nesse caso do Distrito Federal com Goiás nós estamos à disposição para que a gente possa cada vez mais articular tanto as cidades do entorno porque a gente precisa cuidar do Santo Antônio Descoberto precisa cuidar da Águas Lindas de Céu Azul porque isso faz parte da competência do Estado de Goiás mas o Distrito Federal também precisa ter compromisso com isso e precisamos ter elucidações desses crimes até hoje o crime que foi ocorrido na casa de Babazinho não foi solucionado não foi finalizado nenhum inquérito e nós acompanhamos de pé e eu digo a vocês com toda tranquilidade se fosse um crime contra um policial ou militar já teria sido achada autoria eu não sou aqui que a gente pregue nenhum tipo de crime de ódio eu acho que toda violência precisa ser investigada seja ela qual for seja ela por quem for mas a gente não pode tratar única e exclusivamente a carne preta pobre ou de religião de março africana como algo que não tenha o mesmo valor do que a elite branca do Distrito Federal ou do Goiás a gente precisa entender o que significa isso e precisamos ter compromisso e nós estamos dispostos inclusive quero dizer a senhora doutora Lília nós temos uma boa relação com o estado de Goiás sobretudo uma boa relação com o secretário Mesquita Joaquim Mesquita que nos atendeu muitas vezes tanto na questão calunga quanto na questão dos terreiros para que a gente possa e eu propus isso ao comandante a Batuz estava presente na audiência com o Ministério Público que a gente possa rever os padrões de operação o procedimento de operação padrão para a gente poder ter mais efetividade na elucidação dos crimes porque com certeza muitos crimes que aconteceram com as comunidades tradicionais deputada nem sequer foram registrados no boletim de ocorrência porque ou o pai de santo ou a mãe de santo não acredita mais no estado e aí não vai registrar ou quando vai registrar o estado não registra então não é possível mais não é suportável mais para o povo de santo o povo de terreiro comunidades tradicionais como queiram se denominar que a gente suporte essa incumbência precisamos ter políticas públicas para as comunidades tradicionais que vão além da segurança pública que vão além da proibição de tocar que vão além da proibição de que está perturbando o sossego que vão além de que faça a professão da sua fé através da sacralização dos seus animais precisamos ter políticas públicas que aqui é uma comissão de cultura que possa preservar a cultura e a tradicionalidade do nosso povo é isso que precisamos e aí por isso para finalizar quero propor que para além da moção que vá para o Distrito Federal vá também para o Estado de Goiás que a gente possa fazer e cada vez mais desenvolver o conceito porque aqui não se trata de religião aqui se trata de comunidade tradicional que tem a preservação e promoção de uma cultura de uma tradição de uma crença mas aqui não se trata de religião e por isso não é nenhuma benesse não é nenhum benefício é necessário que se tenha políticas públicas para que a gente possa alcançar a igualdade o respeito a tolerância e tudo mais para que não se a gente possa cumprir a nossa Constituição que diz lá no seu artigo 7 que o Estado não pode embaraçar as religiões e cada vez mais percebemos que com essa falta de elucidação a gente causa sim o embaraçamento dessas religiões porque para construir reconstruir os terreiros de Babazinho de Mãe Baiana e outras coisas que foram derrubadas que tem um tempo vai demorar porque ali não se trata apenas de comprar as quartinhas os pratos as roupas de ração não é isso se trata de um processo cultural tradicional que precisa ser refeito então assim com isso quero só para finalizar deputada agradecer aqui mais uma vez em nome da ministra Nilma Lino Gomes dizer que nós estamos à disposição que a secretária Giovanni a nossa secretária de comunidades tradicionais está à disposição dessa comissão disposição do povo para que a gente possa achar e possa também cada vez mais contribuir para o avanço das políticas públicas no nosso país boa tarde e muito obrigado está ótimo obrigado Carlos Alberto antes de passar a palavra para o deputado Rubio Ottoni eu vou dizer das pessoas que estão inscritas e de perguntar se mais alguém quer se inscrever que nós vamos fechar de pronta as inscrições nós temos escrito o pastor Wilson Barbosa que é da Assembleia de Deus Aliança de Negras e Negros Evangélicos que é um grande defensor da liberdade e da diversidade religiosa e que organizou aqui no Distrito Federal com outras pessoas o fórum interreligioso para que todos possam se reafirmar nas suas religiões e na sua forma de ser o Dorival Gomes Brandão que aqui representa o gabinete deputado Ricardo Valle que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Goiás do DF o Robson Rocha que é diretor do Sindicato da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal o Algan Luiz Alves que é do FOAF e a FDL e a Vatuzi que é Santiago que é da Supir de Goiás mais alguém quer fazer uso da palavra? Lucélia não, não precisa só Lucélia Cristine Zeladora que mais? e Alexandre e você? Marcelo então nós vamos fechar as inscrições com os nomes que eu li e mais Lucélia Cristina Alexandre e Marcelo certo? então estão encerradas as inscrições com isso eu vou passar a palavra ao deputado Rubens Ottoni para que também possa fazer o seu a sua exposição boa tarde a todos e a todas que aqui represento de maneira muito especial a todas as comunidades e aqui mais uma vez traz o sentimento das comunidades para essa casa já participei aqui de algumas atividades e de audiência pública também no Senado onde vocês tiveram aqui muitos de vocês presentes demonstrando a disposição de levar adiante essa luta e eu quero e eu quero aqui na pessoa da deputada Érica Cocay parabenizar a iniciativa dessa audiência pública porque essa é uma forma também de irmos ocupando os espaços e buscando uma forma como foi dito aqui não apenas de demonstrar solidariedade mas uma forma de enfrentamento e de podermos assim formar uma nova consciência não apenas dentro do parlamento mas uma consciência na nossa sociedade então aqui fico feliz de nós podermos ter aqui além dos representantes das comunidades ter as representações institucionais do governo federal do governo de Goiás do governo do Distrito Federal porque isso é muito importante porque as ações que nós precisamos desenvolver elas passam necessariamente por esse entendimento e pelo compromisso dos entes federados é preciso que a gente não apenas saiba não basta fazer denúncia para que as pessoas fiquem sabendo do que está acontecendo isso é importante faz parte do processo mas não basta nós precisamos mostrar o que está acontecendo e às vezes por mais que a gente fale parece que não se fica sabendo um fato é esse por exemplo vários dos crimes que aconteceram contra as nossas comunidades e que são motivo de divulgação na imprensa e que nós estamos falando eles aconteceram doutora Lília em Goiás não foi no DF em Goiás em Goiás em Goiás e o pessoal da delegacia da Secretaria de Segurança Pública nem receber a denúncia aceita no município nem receber fazer o boletim de ocorrência nem isso não é resolver o problema não isso precisa não apenas que se saiba disso mas é preciso que nós tenhamos uma efetividade isso é uma questão que não se justifica isso precisa ser uma página virada para que a gente possa enfrentar o problema real que é a discriminação que é o ódio de alguns segmentos e o poder público tem a obrigação a responsabilidade de combater isso então eu vejo que esta audiência pública aqui ela é mais um passo daqueles muitos que nós já estamos fazendo eu tenho esforçado de participar em todas as iniciativas que foram tomadas audiência pública no senado em alguns municípios nós já fizemos algumas atividades aqui na região do entorno aqui em Brasília mesmo atividades que que tem objetivo de que de alertar de denunciar e ao mesmo tempo contribuir para formar uma nova consciência nós precisamos formar uma nova consciência na sociedade este é o nosso papel é um trabalho educativo é um trabalho não apenas de curto prazo de médio de longo prazo nós temos que formar uma nova consciência mas enquanto nós formamos uma nova consciência na sociedade que é um trabalho de médio e de longo prazo nós precisamos garantir os direitos que já são dados pela lei nós a nossa luta a nossa luta é pra formar uma nossa uma nova consciência para articular novos direitos direitos que hoje não são reconhecidos mas os direitos que já existem na lei hoje eles precisam ser garantidos então meu apelo aqui é que essa audiência pública a partir desse gesto do governo de Goiás do governo do Distrito Federal de mais uma vez como já em outros aspectos já foi feito dos convênios para uma atuação em conjunto mas que além disso haja esse compromisso daquilo que é lei ele tem que ser garantido para todos e todas o que e nós estamos lutando aqui é para avançar a compreensão da sociedade avançar a compreensão da sociedade avançar a conscientização da sociedade para que novos direitos eles sejam colocados à mesa então eu venho aqui trazer não apenas a minha solidariedade mas o meu compromisso e a minha disposição de lutar ao lado de vocês para fazer valer a lei fazer valer a lei naquilo que já está posto e avançar a consciência da sociedade para que mais direitos nós tenhamos grande abraço a vocês conto conosco agradecer realmente o deputado Rubens Doutor tem se mostrado um deputado absolutamente perú um deputado